Música Ela quer a minha simpatia e a minha espetinha, platinense e velho Música Música Érica Cândido, Ana Guimarães, Júlia Uitica, Mireia Topi, Amontana Weidraut, Ana Júlia Benedetti Valentina Bittencourt e Carol Silva Música Música As meninas farão agora a oratão Música Gostaria de chamar também a passarela, ele que entregará as faixas de biscoito Então vai ganharão 300 reais na cabeça só, esse aqui é 200 ou é 300? 300 né? Isso Esse aqui eu ganhei? Esse aqui foi nós Música 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 E agora, nesta noite, com vocês, Miss Patinesse 2018, Gabriela Reyes! E agora, nesta noite, com vocês, Miss Patinesse 2018, Gabriela Reyes, Miss Patinesse 2018, Gabriela Reyes, Miss Patinesse 2018, Gabriela Reyes.